Por volta das 16h30 da tarde desta segunda-feira, mais um incêndio de campo aqui em Pato Branco foi registrado. O corpo de bombeiros foi acionado para combater as chamas, em terrenos baldios no bairro Fraron, muito próximo do Parque Tecnológico. Nós temos um inverno bem rigoroso e temos a vegetação muito seca e acaba acontecendo esse tipo de ocorrência. Para combater esse incêndio, o militar conta as técnicas utilizadas para apagar o fogo. A principal técnica aqui foi o fogo contra fogo. Fizemos uma queima controlada de outras áreas, visando a eliminar o material combustível para que ele não se alastrasse para outras áreas, edificações, residências que temos aqui no entorno. É uma técnica bastante arriscada, porque uma vez que sai de controle ou o fogo acabe, o vento mudando de direção, pode ter desdobramentos. Mas é uma técnica bastante efetiva. Fizemos também combate com abafadores, com soprador e utilizamos também bastante água. O bombeiro revela que os incidentes, como o da tarde de ontem, têm ocorrido com certa frequência aqui na cidade. Por isso, uma reunião com a prefeitura deve ser realizada para definir medidas que possam coibir a prática de queimadas. Iniciativas para coibir queimadas criminosas, lotes com manutenção por fazer. Existe uma lei de manutenção desses lotes e isso tem que ser colocado em prática. Com o tempo seco e poucas chuvas, uma pequena fagulha pode sair do controle e causar grandes prejuízos. O bombeiro faz um alerta e orienta a população. Faça uma manutenção dos terrenos, não deixe o mato seco, mato alto. Nós temos visto alguns lotes com residência, lotes habitados, não apenas esses lotes sem edificações, com mato alto junto à edificação. Então é um risco bem considerável que essas pessoas estão se expondo. Outra coisa é utilizar as técnicas para limpar, máquinas, roçar esse material e não atear fogo. Porque temos visto pessoas que utilizaram fogo para limpar o quintal e acabaram provocando ocorrências graves, inclusive colocando em risco edificações como residências, comércios, coisas do tipo.